Tô aqui pra te apresentar Eleve Brás, é isso mesmo. Agora sim você vai conquistar a sua casa própria. Qualidade construtiva da Trissu Life. E aí você tá a 5 minutinhos do centro de São Paulo, da Avenida Paulista, 250 metros do Metro Brás. E aqui tem opções de plantas também, dois dormitórios com varanda e vaga. Financiamento é direto pelo programa Minha Casa Minha Vida. E a escritura é grátis, entendeu muito bem? E o lazer é completo, é pensado pra toda a família. Tem segurança 24 horas pra você não se preocupar com nada. Faça o acesso, como eu disse, à Avenida Paulista, 25 de março, a todos os comércios do Brás, ao mercado municipal. Você tem que vir aproveitar o melhor apartamento da região, com qualidade construtiva, como eu disse, Trissu Life. Visite o decorado e venha aproveitar. Eleve sua qualidade de vida e mobilidade urbana. Corra, rua Matim Burchá, de 201, no Brás, 3207-0007. É oportunidade. Eleve o braço pra você.